O nosso contrato é de implosão, no caso foi desabamento. Aquele desabamento no Rio de Janeiro, na cidade, ao lado ali do Teatro Municipal. Exatamente, nós estamos fazendo agora exatamente um ano. Estamos agora no meio de janeiro, exatamente um ano, dia 25 de janeiro. E diria segurador, não vamos pagar seguro algum, porque o nosso contrato é de implosão. Se o prédio fosse implodido, eu teria que pagar. Mas foi de desabamento. Desfacetez maior, não consigo imaginar. Não consigo imaginar. É claro que o dano houve. Você tem que lembrar, Gustavo, estou me dirigindo especificamente a você, porque a gente tem que lembrar que o consumidor tem que estar seguro de todos os riscos. Ele está ali dentro... Pode falar, Gustavo, estamos te ouvindo. Pode falar. Bom, eu discordo muito do que está sendo dito pelo seguinte. Primeiro, não estamos falando de um seguro obrigatório. Seguro obrigatório, que são os exigidos por lei, toda seguradora tem que pagar. Existe um seguro obrigatório de indenização a vítimas para grandes eventos, como campeonatos de futebol. Então, aí, toda e qualquer ocorrência, eu concordo plenamente, o segurador não se isenta de pagar. Claro que o seguro é facultativo, claro. Seguros não obrigatórios, os facultativos, não é uma relação da seguradora com os clientes que ali estão. É uma relação da seguradora com o dono do estabelecimento. Ele tem uma série de normas a cumprir e, se ele descumprir essas normas, é óbvio que ele não tem cobertura. É importante o telespectador entender que isso não está a se dizer, olha, a seguradora não vai pagar, então ninguém terá indenização. Não, claro que terá indenização. Aqui no caso de Hold Island, em 2003, na The Station, o terreno foi vendido para poder pagar a indenização às vítimas. Ou seja, o patrimônio do dono dessa boate, dado a sua... Porque a responsabilidade do dono da boate é claríssima. Não se discute ela. O que se está discutindo é se ele terá ou não proteção do seguro que ele, por sua vez, pode ter ou não contratado. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que, provavelmente, ele não terá cobertura de seguro. Agora, nada impede também que no judiciário, o que é até muito comum, o juiz entenda que a seguradora é uma empresa com mais recursos e força a seguradora a pagar, mas ela subrogue o direito de voltar-se contra o dono do estabelecimento, que é o juiz entende. Chegamos ao ponto. Agora, Gustavo, eu vou voltar ao doutor Tancredo, claro, para fazer a réplica dele, mas eu queria trazê-los para a seguinte reflexão. Sei se a boate tinha ou não o seguro, a consequência. O que é concreto é que famílias perderam, jovens perderam, como o senhor disse, o futuro deles, a convivência. Talvez alguns arrimos de família, quem sabe, sustentavam suas famílias. A pergunta é, as responsabilizações que virão depois do sofrimento, da dor, do enterro dos jovens, certamente haverá uma necessidade de uma reivindicação judicial. Tendo ou não tendo seguro, como se defende o direito de quem foi lesado, quem morreu ou quem foi ferido nesse local? Seguro é uma garantia para quem causou dano e nem para quem sofreu dano. Portanto, para o proprietário, a princípio do estabelecimento. Claro, quem causa o dano é que tem que estar cuidando para que ele tenha uma garantia para diminuir o prejuízo dele econômico. Este é que é o ponto. Porque ele será chamado a cumprir suas obrigações. Se estiver seguro ou não tendo seguro, ele vai diminuir a questão econômica dele. Ponto. Eu não tenho dúvida alguma, é difícil você afirmar em direito que não se tem dúvida alguma, né? Porque direito tem essa mágica de não ser matemática exata. Mas eu não tenho dúvida alguma da responsabilização da empresa, assim como dos donos da empresa, nesse evento. Da empresa da boate? A empresa da boate. A empresa da empresa da empresa, nesse evento, não tem dúvida alguma, não tem dúvida alguma, não tem dúvida alguma. Obrigado.